John Candy Ele encontrou a garota dos seus sonhos Você não transa faz quanto tempo? Mas antes, vai ter que encarar uma fera dentro de casa Ele não precisa sair correndo atrás da primeira mosca morta que aparece na frente dele Ele consegue coisa muito melhor Mamãe não quer que eu case com James Belushi e Anthony Quinn Nesta sexta, na Sessão da Tarde Venha andar nas estrelas, flutuar nas nuvens, pisar nas lavas de um vulcão E muito mais Túnel 3D Entre nesta viagem e explore o universo das sensações com o óculos terceira dimensão Diariamente no Maxi Shopping Jundiaí Você já sabe, o profissionalizante se separou do ensino médio Agora a educação profissional está aberta para todos Por isso ela vai oferecer cursos em três níveis O básico para pessoas com qualquer grau de escolaridade O técnico para quem já cursou ou está cursando o ensino médio E o tecnológico de nível superior para quem já concluiu o curso médio Está vendo só? A educação profissional vai gerar novos cursos e novas oportunidades Garantindo o que você precisa para o seu futuro Ministério da Educação Governo Federal Grand Prix Feminino de Vôlei Vamos torcer pelas nossas meninas de ouro Lutando por uma vaga nas semifinais Brasil e Itália Ao vivo nesta sexta Oito e meia da manhã Grand Prix Feminino de Vôlei Governo Federal